Fala gurizada, olha aí, isso aqui é que é máquina ó, moto para o apocalipse Honda Bis, é isso, funciona com conta gotas de gasolina, meia dúzia de arame, uns parafusos, umas fita, dificilmente tu vai parar ela, e o torque, e o torque para subir agora, meu Deus, sobe como, vamos bis, nossa, nunca me decepcionou, aí, cunho embaixo, obviamente, mas isso é o de menos né, ó, chama uma terceira e dá-lhe, Deus, livre, cara, o bagulho é muito forte, eu só não posso esquecer o pisca né, aí ó, Deus, livre, só essa lenta, acho que eu deixei muito baixa a lenta dela, e aí ela tá, parece que vai morrer, eu não gosto da moto quando fica, fica desse jeito que, fica aquela sensação que vai morrer, tá ligado, ó, fica muito baixo, muito baixo, hoje ela quase me deixou na mão, fui sair de casa, aí fiz ela pegar, ela ficou muito, quase querendo apagar, assim, eu fui dar uma acelerada e desligou o farol, mas só o farol desligou, o farol é sinaleira, e cara, bah, queimou o farol, né, abri o painel, nada, não sei o que eu fiz, mexi nos fios ali, era alguma coisa que saltou fora, alguma coisa que saiu fora, e voltou, mas por outro lado, por outro lado eu fui abastecer, não deu 15 pila, pra completar o tanque, então assim, o que mais que eu quero? pensa numa suspensãozinha mole, ó, uh, mas, hoje eu dei o top speed, 90 por hora, cara, 90 por hora pegou a bizinha, o que mais que eu quero? Hã? Não precisa, tem muito torque, muito torque, bah, essa dobradinha aqui é muito perigosa, velho, que é numa subida, e aí parece que os carros, os carros parecem do nada, assim, eles vêm embalados por causa da lomba, mas, cara, é muito, nossa, senti cheiro de óleo, mas não é da biz não, tá maluco? Bizinha não cheira óleo, vamos, é muito divertida, cara, é muito divertida, é motinho pra tu não, cara, você tá procurando uma moto, assim, pra andar, despreocupado da vida, é barata, é leve, é fraca, é fraca, mas aí também não dá pra ter tudo, né, é barata de manter, parece que tem um parafuso solto aqui e ele tá me incomodando, é barata de manter, é, foda-se, tu joga em qualquer canto, tá, não vou ficar parado aqui porque ela tá sem seguro, também não, não vamos facilitar, né, porque a... Marquesa, não, vamos facilitar também, né, a única coisa que falta é transferir ela, porque eu tinha as coisas pra fazer, não consegui transferir nas férias, e aí agora, eu vou ter que transferir, pagar as taxas para transferir a bizona. Calma aí, calma aí. Ah, mas tá todo mundo nervoso, cara, querem dar 200 por hora na direita, parece eu de street triple, mas que absurdo. Será que o cara vai ficar brabo se eu buzinar pra ele agora? Ah, eu não vou conseguir embalar pra... pra meter uma pressão nele. Vamos, gurizada! Nunca me ganhou, nunca me ganhou numa curva, sai daí, 30! é a biz, rapaz, aqui é a biz. Olha aí, top speed! Ó, 90 por hora e deu falta, Deus, o bagulho empurra demais, velho. Ah não, vou ter que subir a serra de biz agora, azar! Ei, não freia, não freia, ah, os caras freiam demais, velho. sai da minha frente, que eu quero passar. Mas que caralho, olha só, meus caras conseguem trancar o corredor, velho. É incrível, ah, ele tá no celular, nem vai ver nada. 20 segundos, ah não. Não, 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 vamos fazer o seguinte, ó, vamos passar aqui, vamos passar aqui, buzina pau no cu. Isso, passa no sinal vermelho. Vai, campeão. Passa no sinal vermelho, na frente da polícia. Badibis aqui vai ser uma grande emoção, olha só. Meu Deus do céu, cara. Suspensão da bis vai como? Não vai, né? Não vai, que suspensão? Que papo é esse de suspensão? Pneuzinho? Pneuzinho, cara, é uma salsicha. Sabe a salsicha? É o pneu da bis. Aí, 466 a gasolina. E aí, curva. Tem curva, sabe isso? Deus do livre, capaz que não. Curva. Deus do livre, meu Deus do céu. Mais que uma ascarenada aí na serra. Ih, já estamos em quarta marcha. Agora sim, ó. Chegamos em quarta marcha. O que que acontece? Agora tem que rezar, tá ligado? Tem que torcer, tem que ser, tem que contar com a boa sorte, com o vento, com a luz. porque é assim que vai, ó, 80 por hora, vento contra. Olha isso, que absurdo, uma 150 passando por mim como se eu tivesse parado. Porra é essa? Não tô entendendo. Como é que é isso? Ó, não quero dizer nada, tá? Não quero dizer nada, mas pode vir aí, Twister, pode vir 150, tem S1000RR também, Ninja 400, R1, aqui é bis, meu. Ó aí, 90 por hora, vai botar contra. Vamos ver então, né? É 90 por hora e muito torque, né? Ó, tive que tirar a mão pra não ficar empurrando o cara aí, ó. Isso que é foda. Sai, manco. Fica me atrapalhando no meu top speed. Ah, velho, foda da bis é isso, cara. Tem que ficar desviando dos caras, porque os caras ficam se arrastando, ó, e a bis é muito forte. Não dá, não dá, não dá. Tem que botar a bis no Velopark ali, ó, faz o momento por hora, o Velopark. Deus me livre andando no Velopark. É, não deu 90 agora por causa do vento. E a curva? E o freio? Ah, quem tem motor não precisa freio, irmão. Aí, ó, Deus, o livro até um punta-taco, foda-se. Subimos como? Joelhinho pra fora, é. Deus livre. Se essa moto foi fraca um dia, ela nem lembra mais. Deus livre. Tem que cuidar que aqui tem muito óleo. e se eu vier muito rápido, que é o caso da bis, já era, né? Olha aí, joelhinho pra fora, porque eu sou ruim. É os guris, ó os dog ali. Fala dog, tentando morrer agora aqui. Meu, não sei se tem alguma moto, não sei se tem alguma moto que tenha essa ciclística aqui, tá? Alguma outra moto que tenha uma ciclística parecida com essa aqui, que faz curva desse jeito, velho, não dá, não dá. Vou falar o quê? O negócio empurra bem, o negócio tem torque, sobe bem rápido a velocidade. Olha aí. Faz curva, freia bem. Cara, o que mais que eu vou querer? me diz. Eu não preciso muito não, velho. Os caras me dando... Véi, olha só. Tem um parafuso que regula o foral da bis. A minha tá sem o parafuso. Ela tá apontando quase no meu queixo aqui, quase na Gol Pro. E aí os malucos às vezes acham que ela tá com o foral alto que me dão um sinal de luz. Mas não é? É que a minha bis mas é muito racing, tá ligado? Olha aí. Cara, dando 80 por hora, irmão. Meu Deus o livro. Deus o livro. E a landa de freio... Deixa eu ver se não tem polícia. Não, tem polícia. A landa de freio dela tá nova. Então o bagulho tá assim, ó. O bagulho tá como? Landa de freio nova. Os cabos tudo lubrificado. Tanque cheio. Não vai dar falta. Velinha nova, filtro novo. Tu quer o que, irmão? O negócio vai empurrar forte mesmo. Não tem. Não tem. Não tem. Se botar do lado. Botar do lado. Na curva da faixa dupla. Voltando pra casa, lá na serra. Aquela curvinha direita. Delícia. Não pega. Tá, mas vocês estão tentando fazer o que aí, irmão? Não pega. Não pega. Curva pra direitinha com ela aqui, ó. Vafo. Pode botar assim, ó. Entramos os dois, um do lado do outro. Pode botar a moto que for. Não faz junto. Não tem como acompanhar, não. Não tem como acompanhar. É muita pressão. Ah, eu achando que o cara tá com problema na moto, na verdade, acho que ele tá só esperando alguém atender ele ali. Que bosta. Aí, gurizada, quem pede tele, pelo menos desce pra atender o cara, né? Não fica esperando o cara lá no apartamento, lá em cima. Pô, imagina. Desce no bloco, velho. Não vai te cair as pernas. O cara já caminhou até teu bloco. O que que te custa? Tu descendo o bloco. Meio caminho pra cada um. Na verdade, ele andou mais, né? Fazer o quê? Vai, 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 meu querido. Vai que tem um carro muito legal. Olha aí. Ih, os bichos. Véi. O negócio é um absurdo, velho. Olha só. Então tá, gurizada. É isso. Por hoje, é só tentar chegar em casa sem morrer. A buzina. A buzina da Bias, cara, é melhor do que a da Street Triple. Fato. Não existe. O bagulho é melhor. Fazer o quê? A da Street Triple parece que eu tô matando um, sei lá, uma ovelha. Aqui tem buzina. Então é isso, gurizada. Ficamos por aqui hoje com essa bela máquina. É nóis. Até o próximo vídeo.